O Flávio, eu avisei, hoje com o Twitter, hoje a gente consegue um contato maior com o que você chamou de celebridades, mas que são pessoas cujo trabalho repercute bastante, então eu tive a oportunidade de falar para o Milton Neves que eu ia te entrevistar hoje aqui na Showtime, e logo de cara ele me pediu para você lembrar de uma de suas grandes transmissões internacionais, que foi aquela antológica luta do Eder Jofre com o japonês Arada em Tóquio no ano de 1965, eu acho que o ano foi esse, foi válido pelo título dos Pesos Galo. E você bateu o recorde nacional de audiência, com mais de 300 emissoras aí em cadeia com a Rádio Bandeirantes e a Rádio Jovem Pan. É uma história que você sempre é lembrado a contar, e eu queria saber se de repente, nessa transmissão, nessa sua aventura em Tóquio, existe algo que ainda você não contou e que você gostaria de contar aqui para os ouvintes. Bom, antes de mais nada, Rodney, deixa eu aproveitar e dizer que eu ando ansioso por ter notícias do Eder Jofre. Eder Jofre é daquelas figuras do meu tempo de transmissões esportivas, das pouquíssimas com quem eu mantenho contato pessoal de amizade. E nós falávamos rotineiramente, eu não vou dizer que toda semana, mas era muito comum eu chamá-lo, ele me chamar, e nós rememorarmos e nós colocarmos o papo em dia. Depois que ele sofreu esse problema de saúde, ele mudou-se, eu não tive mais contato com ele, como eu não vivo em São Paulo, eu não tenho esse contato. Se alguém puder me dar qualquer localização onde eu possa falar com o Eder Jofre, eu agradeceria bastante. Agora, deixa eu dizer que aquela transmissão foi realmente um marco histórico na história das transmissões esportivas. Se nós relembrarmos a Copa do Mundo de 1958, onde o Brasil ganhou seu primeiro título mundial, houve o recorde nacional de audiência do rádio no seu todo. Mas havia o número de 13 emissoras transmitindo, do Rio Grande do Sul, por exemplo, duas, tantas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, cadeia do Nordeste se formou para a transmissão. Então havia uma divisão equitativa no território nacional. Na transmissão de 1965, no Japão, não houve absolutamente nenhuma concorrência. Eu deveria transmitir em dupla com o Braga Júnior, eu pela Bandeirantes, ele pela Jovem Pan, que na época não era Jovem Pan, era rádio pan-americana ainda. E na última hora, ou alguns dias antes, o Tuta, que você sabe, conhece o rádio, sabe que é um cidadão bastante econômico, confiou no meu trabalho, nós nos dávamos bem nas conversações que tivemos e ele achou que a transmissão deveria ficar somente a meu cargo. Nesse caso, houve um comando duplo, Bandeirantes e Pan-americana, mas com apenas um locutor. Nem comentarista eu levei. A transmissão se fez com a Bandeirantes comprando o circuito em 320 emissoras de todo o território nacional. Você calcula, se 320 emissoras receberam o som, a emissora da cidade X, vou citar a minha, Presidente Prudete, recebia o som por linha. Mas as emissoras da circunvizinhança entravam em cadeia para retransmitir o evento. Então é impossível sequer se calcular o número de emissoras que se reuniram para irradiar aquela luta que chegou aqui às 8 horas da manhã. A luta seria à noite, lá no Japão, o país do sol nascente, com um tempo de 12 horas adiantado ao nosso. Chegou aqui pela manhã. Ainda outro dia eu li um artigo do Menon, que faz um blog e é inserido no UOL. Ele falando dessa luta e falando do pessoal reunido, todo mundo faltando da escola na cidade de Aguaí e sentado à frente da calçada da escola para ouvir a transmissão. Eu até tentei me comunicar com ele para tentar reencontrar alguns amigos que eu tive nessa cidade de Aguaí, mas não tive resposta. Mas enfim, esse artigo que ele escreveu reproduziu o que foi aquela luta em todo o território nacional, desde os estados do norte até do sul. Houve ainda um outro detalhe. Eu transmiti a luta e vi na luta uma vitória do Eber Jofre indiscutível. Tanto é que a luta tinha três jurados. Um era o jurado de ringue, que naquele tempo participava também da contagem e dava os seus votos. Era Barman Ross, um norte-americano que havia sido campeão mundial de pesos galos também. De pesos leves, desculpe. E ele deu a sua votação favorável ao Eber Jofre. Somente os dois jurados japoneses é que votaram no Masahiko Harada, o fighting Harada, o adversário de Eber. Acontece que eu trouxe o vídeo da luta, o vídeo completo, que foi exibido poucos dias depois da TV Record. Quando eu cheguei ao Brasil, os jornais estavam divulgando todos que eu tinha feito patriotada, que era comum nos locutores brasileiros, que nós sempre deixávamos a verdade de lado para exaltar os nossos valores, e que eu der a vitória para o Eber Jofre, isso não era verdade. Depois que a TV Record passou a luta, formando como se algo ao vivo, com uma equipe de jurados independentes, ficou flagrante que o Eber Jofre tinha vencido a luta, e até com uma boa margem de pontos. Dessa forma, essa luta, se não está no Guinness Book, foi porque eles jamais se interessaram em fazer uma pesquisa a esse respeito, e eu não ia mexer no assunto de forma nenhuma, mas foi indubitavelmente, de forma individual, a maior audiência que uma transmissão esportiva já teve no rádio do Brasil.